...de processo de discussão do IPVG de 2019, 2016-2019, para 2016-2018, na ação destinada ao apoio aos festivais de reforma agrária e agricultura componente no âmbito do programa 1C1, apoio às políticas de desenvolvimento social, sejam aplicadas na promoção dos festivais e na garantia da infraestrutura para a realização. Em votação, o projeto. O deputado fica a própria resposta em conta. Aprovado. Requer também que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS, pedido de providência para liberar recursos do programa de aquisição de alimento PAA-Leite para o território norte, a fim de atender o programa 129 Leite pela Vida, no plano Pura Anual de Ação Governamental PPAG 2016. É da participação de população. Em votação, o que ele mesmo, o deputado, que aprova para o início do Conselho, conta requerimento também 9.592 de 2017, que também que seja encaminhado ao Instituto Mineiro IMA, pedido de providência para revisar as demarcações das áreas de produção de queijo Cabacinha, no Distrito do Alto Jequitião e Médio Baixo, o Jequitião é avaliando a viabilidade e deve incluir por municípios produtores como o Joaíma e Ponto dos Volantes. Em votação, o requerimento. O deputado de Caprópolis e o Conselho se encontram. Requerimento também 9.593 de 2017. Requer que seja encaminhado a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais, a pandemia que pediu de providência para que o âmbito do assunto 2025 seja revisada a ações de mobilização e a capacitação das famílias assentadas para a produção de imunos e recuperação de áreas degradadas, além da construção de viveiro florestal no assentamento de reforma agrária desde região central do Estado. Em votação, o requerimento. O deputado de Caprópolis e o Conselho se encontram. Contra, aprovado. Também requer que seja encaminhado a empresa de assistência técnica do Estado de Minas Gerais, em matéria, pedido de providência para a revisão da demarcação das áreas de produção de queijo, de cabacete e território no Alto Jequitião e... Não, já foi. Também o requerimento 9.600 de 2017, o único que seja encaminhado para a Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, pedido de providência com vista ao financiamento de pesquisa sobre o processo de caracterização tecnológica e geográfica do queijo cabacinho na região de Morenos e na região Norte e Nordeste de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. O deputado de Caprópolis e o Conselho se encontram. Aprovado. O requerimento 9.606 de 2017, o único. Também requer que seja encaminhado a Secretaria do Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas, SEDINOR, pedido de providência em vista a apoiar a criação de cooperativa mista de curso técnico de escolas e famílias agrícolas. Éfase. Em votação, o requerimento. O deputado de Caprópolis e o Conselho se encontram. Aprovado. Também requerimento 9.609 de 2017, o único. Que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento e o Nordeste de Minas Gerais e DEN, pedido de providência com vista a apoiar a criação de cooperativa mista com o curso técnico das escolas e famílias agrícolas. Éfase. Também o deputado que aprova, pelo menos quando se encontra. Aprovado. Também que seja encaminhado a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e de PAMIC, pedido de providência para o órgão que privilegie a região norte, devido às peculiaridades com grande presença da agricultura familiar e o clima semiárido. Tem votação e requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos quando se encontra. Aprovado. Aquecimento 9.624 de 2017, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Agrário, ceda pedido de providência com vista a enviar esforço para promover a sucessão rural e a manutenção dos jovens no campo, no meio de articulação de política e educação no campo. Turismo, agroecológico, agricultura familiar e agroecologia, para promoção da consciência ecológica, geração de renda e bem-estar nas propriedades das famílias de estudantes, egressos das escolas de famílias agrícolas, EFAS. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos quando se encontra. Aprovado. Também requerimento 9.628 de 2017, turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAC, pedido de providência com vista a regionalizar as atividades da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais de outros grupos envolvidos em conflitos socioambientais e fundiários. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos quando se encontra. Aprovado. Também requer que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento, agrar o pedido de providência para que, havendo processo discriminatório de terras públicas devolvidas e instauradas nos territórios altos, Jequitinhonha e médio e baixo, Jequitinhonha, sejam aplicados prioritariamente nesses territórios de recursos acrescidos pela Assembleia na sugestão da Comissão de Participação Popular na Ação 4107, Discriminação, Desapropriação, Arrecadação de Terras e Gestão de Arrendamentos. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento 9.640, 2017, Unic, requer que seja encaminhado também requerimento da Secretaria de Estado de Turismo, Setur, pedido de providência, com vista a enviar esforços para promover a sucessão rural e a manutenção dos jovens no campo por meio de articulação de polícia de educação no campo, turismo agroecológico, agricultura familiar e agroecologia, para a promoção da consciência ecológica, geração de renda e bem-estar na propriedade das famílias de estudantes e egressos das escolas, famílias agroefas. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento também 9.642, 2017, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, pedido de providência para que os recursos acrescidos pela Assembleia Legislativa, por sugestão da Comissão de Participação Popular, na ação 4106, destinação de imóveis rurais devolutos, sejam aplicados prioritariamente nos territórios válidos do Rio Doce e válido do Aço, desde que haja processo finalizado de arrecadação de terra devolvuta nesses territórios. Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Também requerimento 9.643, 2017, turno único, requer que seja encaminhada à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Epamig, pedido de providência com vista a elaborar edital de concurso público para aprovimento de carga da entidade. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento, também, 9.644, 2017, turno único, que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, CEPAG, pedido de providências com vista a envidar esforço para promover a sucessão rural e a manutenção dos jovens no campo por meio de articulação da política de educação no campo do turismo agroecológico, agricultura familiar e agroecologia, para a promoção da consciência ecológica, geração de renda e bem-estar nas propriedades das famílias, de estudantes e ingressos das escolas de famílias, EFAS. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, requerimento, 9.645, 2017, turno único, requer que seja encaminhada à empresa de ciência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais, em matéria, pedido de providência, com vista a elaborar edital de concurso público para aprovimento de cargos na entidade. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento, 9.646, 2017, turno único, requer que seja encaminhada à empresa de pesquisa do pecuário de Minas Gerais e EFAMIC, pedido de providência para imprante de unidade experimental da empresa no território médio e baixo, reciclônimo, Curi. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Também requerimento, 9.667, 2017, turno único, que seja também encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que promova e incremento no orçamento destinado por agropecuária e agroindústria, desenvolvimento agrário, sob responsabilidade da Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA e de seus entes vinculados, dando ênfase aos projetos de fomento à produção sustentável, certificação de produtos e desblocalização dos processos estatais, de incentivo e regulação do processo. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. E, querimento, 9.671, 2017, turno único, que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência para que desconsente a atividade do Conselho próprio aqui e do Conselho Estatual de Desenvolvimento Rural Sustentável e CEDRAF nos territórios de desenvolvimento. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento, 9.672, 2017, turno único, também que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência com vistas a apoiar o quarto encontro nacional de agroecologia. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento, também, 9.673, 2017, turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência para que, em seu planejamento orçamentário para 2019, seja mantida a previsão da Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais da Griminas, nos moldes, o apoio fornecido por este órgão nos anos anteriores. Será que é 2017, 2019 ou 2018? Comissão de Participação Público. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra. Requerimento, 9.674, 2017, turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência para que seja implementado no âmbito desse órgão o grupo executivo permanente da estratégia intersetorial de redução de uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e produção orgânica no Estado. Em votação, também, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Requerimento, 9.675, 2017, turno único, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência para que seja reforçada a extensão rural e organização produtiva e o acesso ao comércio local e institucional no âmbito da ação 242-09, apoio da inclusão produtiva e autonomia e econômica das mulheres do campo. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Também, requerimento, 9.675, 2017, turno único, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, SEDA, pedido de providência para que, com vistas, analisar a viabilidade e fomenta a estruturação dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável por meio de capacitação dos conselhos municipais. Em votação, requerimentos. O deputado que aprova, pelo menos como se encontra, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, recebimento, discussão, votação e proposição. Vou passar a palavra à presidência do deputado Fabiano Tumentinho, para que possamos votar também dois requerimentos rapidamente. Não tem nada para o momento, não. Em votação, os requerimentos do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve requer, vossa excelência, em termos do artigo 100, combinado com 129, seja para debater essa comissão, para debater a reformulação da liberação normativa 7.4.2004 do Conselho Estadual e Política Ambiental, COPAN, que é o principal nome do licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais, com finalidade de contribuir para a sua condução, discutir e acompanhar as atividades produtivas. Esse aqui é outro. Esse deputado que subscreve nessa comissão para debater a potencialidade de crescente produção da cerveja artesanal do Estado de Minas Gerais, visando fortalecer a sua caridade produtiva e identificar fatores necessários para o seu desenvolvimento. Eu também tenho em votação os deputados que o aprovam, como se conta, aprovado. Eu também tenho dois, um requerimento para ser apresentado, que seja encaminhado o pedido de informação da senhora presidente da Companhia de Sanamento de Minas Gerais. Eu devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes e também vou apresentar um requerimento. Seja encaminhado o pedido de informação da senhora presidente da Companhia de Sanamento de Minas Gerais, informando por meio de relatório circunstanciado o detalheamento de contratos e publicidade, quaisquer que sejam as mídias de veiculação, televisão, rádio, jornal e revistas e mídias digitais, firmados e ou executados por essa sociedade de economia missa relativa aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, com a planilha de valores financeiros e detalhamento discriminatórios. E o outro é um relato de viagem, que nós vamos apresentar em votação a requerimentos. Os deputados que eu aprovam... Coloquem em votação. Deputado, você vai colocar em votação. Em votação, eu queria ver o deputado Fabiano Taventino. Como vota o deputado Jean Freire? É... 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 Aprovado. Os deputados que eu aprovam mesmo, se encontram, é aprovado. Tem relatório de visita, se vai... A gente acaba com isso. Eu, deputado, que se inscreve, requer você mesmo, os termos do artigo 100. A incapacidade de visita, o senhor passa para o deputado Fabiano Taventino. Relato. Visita teve finalidade de conhecer os projetos da respectiva gestão do secretário Pedro Paulo Leitão, na secretaria. A visita atendeu os princípios de conveniência e oportunidade profissional do crescimento de curva de aprendizado de comissão agropecuária e agroindústria, acerca de termos relativos à abrangência de sua consequente aplicação e aperfeiçoamento da legislação sobre as políticas públicas afetas. Cabe a essa comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista a sua estrita competência regimental. Este é o relatório da visita ao secretário Pedro Leitão. Anta, do Pedro Leitão, foi da OEIT também, né? É... E agora o relatório do senhor, que é o caso de Brasília. Então, quem vem mesmo? Eu passo para o Fabiano também? Não, é assim que o senhor coloca o voto contra ele. Vamos ver. Nossa, agora nós juntamos, tá? Até o... Quando ele... É porque o senhor tinha que ter manifestado, né? O manifesto que ele levantou? Isso. Aí eu fui ver. É manifesto? É, mas o senhor não... Não, não pode. Tem sim, isso de onde eu fiz. Não, não, é... E até quando eu não tinha para o senhor... Eu não tinha que ser votou para o Brasil. Não, eu também... Eu tenho visto, sim, esse dia eu tenho visto casos comigo, foi eu sei, eu e eu sei que o projeto do Rogério. Bom, também, local, comissão de agropecuária, visita ao ministro da Agricultura, né? Atendendo o requerimento desta comissão também, comissão de agropecuária, agroindústria e da Assembleia Legislativa e visita no dia 22 de 11, 2017, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Em Brasil, o objetivo foi dar ciência àquele órgão federal das reivindicações contidas nos documentos dos relatórios conclusivos da audiência pública ocorrida no dia 26 de outubro de 2017, nesta casa, onde debateu a crise da cadeia do leite em Minas Gerais e no Brasil. Participaram da visita o presidente da comissão, o deputado Antônio Carlos Aranha, o deputado Nozinho, os deputados federais Carlos Mers, Marcos Montes, o presidente da comissão de técnicas do leite do sistema FAENG, Eduardo Carvalho Pena, o presidente da Associação Brasileira de Leite, Geraldo Borges, prefeito de campanha, Nando do Bamiuro e de Campo Geral, José Ojean da Silva. Eles foram recebidos pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do bairro Maggi e pelo secretário de Políticas Agrícolas. Conclusão. A visita cumpriu sua finalidade e foi descensibilizar o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento no sentido de oferecer soluções para a crise do setor leiteiro de Minas Gerais. O encontro foi satisfatório, pois a Comissão de Agropecuária e Água e Indústria da Associação Legislativa de Minas ouviu do ministro anúncio de medidas para proteger o produtor de leite do Estado, no qual tem diminuído significativamente nos últimos anos. Estado de Comissões, 2017, deputado Antônio Carlos Arantes. Tem que votar? Não precisa não, né? Não, mas só declaro aprovado. Agora só isso. Então declaro aprovado e cumprido, né? Isso. Não, que é aliviada, que é mesmo? Cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença parlamentar e convoca os membros para os próximos reuniões ordinários a serem revisados hoje às 18 horas, 10 minutos, e amanhã às 7 de 12. Obrigado, gente. E amanhã às 7 de 12 às 9h30. Obrigado. Com o edital já publicado, com a crença do projeto, 4.559, 2017, determinado abertura da rata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Deputado, você acha que essa de 18h10 vai sair? Hoje? É. Sai, não. Vai, não, né? A gente fez previsão para ele também amanhã às 15h30, né? O que seria a pauta de hoje? Não, só esse da Certifica Minas, às 18h10. O que é que é agora? São 16h58, mas ele está previsto para amanhã às 15h30 também.